Música Parlamentares voltam a discutir reajuste salarial dos professores e divergem de opiniões em plenário. Deputado Marcelo Ramos pede investigação sobre gastos com passagens aéreas realizadas pelo Poder Executivo. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver Amazonas ganha 13 terminais hidroviários nos últimos 4 anos. E ainda deputados questionam decisão da Câmara Municipal de Coari sobre a permanência de Jadail Pinheiro à frente da Prefeitura da cidade. Começa agora o programa Bom Dia, hoje quarta-feira, dia 21 de maio de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. O reajuste salarial de 5,67% para os profissionais da educação votado pela Assembleia Legislativa voltou à pauta do Poder Legislativo. Como parte da categoria ficou insatisfeita com o reajuste, uma reunião prevista para ontem à tarde iria analisar a possibilidade de greve. Os três projetos aprovados pela ALEAN prevêem aumento imediato de 5,67%, outro reajuste de 4,33% para janeiro de 2015 e inclusão do Vale Alimentação. A votação que seria no dia 14 de maio teve que ser adiada por um dia, após intensas discussões no plenário. Pacíficamente as matérias foram aprovadas, constante da pauta e deixamos para a reta final três projetos de leis que tratavam da política dos operadores da educação do nosso Estado. Realmente o clima era um clima tenso. Quem não presenciou isso é porque não estava aqui. Era um clima tenso. Eu tentei contornar. Eu tentei contornar. Eu tentei suavizar para que pudéssemos prosseguir e concluir a pauta exatamente dentro do pressuposto que o presidente havia estabelecido de votar aquelas matérias na quarta-feira. De acordo com o petista José Ricardo, o governo do Estado deveria ter encaminhado a proposta antes que houvesse impedimento pela lei eleitoral. O parlamentar também cobrou a realização de concurso público e auxílio-transporte para os profissionais da educação. É lamentável que mais uma vez os professores perdem nesta casa, porque o governo prometeu aumentar 10% do salário, a categoria estava lutando por 20%. O sindicato concordou com o governador nos 10% e o projeto que estava nesta casa foi de 5,7%. Lógico que foi colocado aqui, se alegou que a lei eleitoral impede de reajustar acima da inflação. E todo mundo sabe, ou não sei se todo mundo sabe, se todos os professores sabem, que na verdade o governo poderia ter encaminhado o projeto dentro de um prazo. O presidente da ALEAN, Josué Neto, reafirmou o posicionamento democrático na condução da votação do reajuste dos professores. Os professores que estiveram aqui na Assembleia Legislativa nos últimos dois dias de sessão da semana passada foram muito bem tratados. A questão de segurança e burocracia e documentação para as pessoas que entram aqui é dada, inclusive, aos funcionários da casa. Funcionários, visitantes, todas as pessoas que procuram a Assembleia Legislativa, aqui são abordadas para a identificação. E prezando pela segurança de todos. Com relação a adentrar no recinto do plenário, nas suas galerias, todos os lugares foram ocupados da galeria. Portanto, nós estávamos naquele momento, na última quinta-feira, com a capacidade máxima permitida da galeria. Mais uma vez, prezando pela segurança das pessoas. Sidney Leite, presidente da Comissão de Educação e Assuntos Indígenas da casa, afirmou que o ganho real dos professores chega a mais de 20% e que a conquista só foi possível após amplo debate com a categoria. Antes, um professor passava sete anos e meio para buscar enquadramento na progressão horizontal e não tinha. Antes, o professor fazia uma especialização, uma pós-graduação com esforço próprio e não conseguia esse enquadramento. Com a mudança do plano de cargos e cair de salário, hoje, nós já foram enquadrados, no primeiro momento, ainda em dezembro do ano passado, 17 mil professores e nós temos hoje mais de 24 mil trabalhadores que já estão enquadrados, gerando, no primeiro momento, um impacto de 60 milhões de reais. Entre as emendas aprovadas pela Leã, está a questão da Hora de Trabalho Pedagógico, HTP, que se destina à elaboração, correção de provas e ao planejamento das aulas diárias. O deputado Orlando Cidade utilizou o tempo em tribuna para destacar a elevação do crédito do Plano Safra 2014 e 2015 do Governo Federal em 14%. Na opinião do parlamentar, o setor primário ganha com a medida. Orlando Cidade defendeu que os recursos alocados para a região norte poderiam ser maiores. O Plano Safra do Governo Federal é um conjunto de medidas que visam o aumento de renda, inovação, tecnologia e estímulo à produção do setor primário do país. Para 2014 e 2015, o aporte financeiro será de 156 bilhões de reais, valor recorde, e que corresponde a um aumento de 14,7% do crédito disponível. O assunto foi tema de discurso em plenário pelo deputado Orlando Cidade. Presidente da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural da casa. Para o parlamentar, o agronegócio nacional poderá ter uma alavancada significativa a partir do Plano Safra. Porém, Orlando Cidade questionou que apenas 6 bilhões de reais sejam destinados para a região norte. Os investimentos para a região norte, que é a maior região do nosso país e que recebe apenas 6% ou 6 bilhões de reais, não dá nem 6%, 6 bilhões de reais desses investimentos. E o estado do Amazônia não sabemos nem quanto, que é tão pouco que nós não tivemos como perceber o valor que vem desse Plano Safra. São recursos com dinheiro subsidiados para o implemento da produção agrícola, pecuária, extrativismo, enfim, todas as atividades do setor produtivo do nosso país. Ainda em discurso, Orlando Cidade destacou investimentos do governo do estado para Japurá, que incluem a construção do novo hospital do município. A unidade é equipada com aparelhos de raio-x, ultrassonografia e um mamógrafo, que na opinião do parlamentar, facilitarão a avaliação dos exames, tornando os resultados mais rápidos. O deputado Marco Antônio Chico Preto destacou em plenário da Assembleia Legislativa a quantidade de obras paralisadas no interior do estado e o pagamento do precatório à empresa Andrade Gutierre, sugerindo mais responsabilidade do governo do Amazonas no trato com o dinheiro público. Nos últimos três meses, o deputado, que também é presidente da Comissão de Obras, Patrimônio e Gestão de Serviços Públicos, disse que visitou os municípios do interior do estado nos finais de semana para verificar as obras custeadas pelo governo. Mas, de acordo com o deputado Chico Preto, hoje completa 30 dias que a comissão enviou ofícios pedindo esclarecimentos às respectivas secretarias correspondentes às obras iniciadas no interior e ainda aguarda a resposta. O parlamentar relacionou as obras inacabadas com o pagamento do precatório, a Andrade Gutierrez. O deputado pediu mais responsabilidade do governo do Amazonas na gestão dos recursos públicos. Eu torço para que o governo tenha uma postura firme, resgate os 100 milhões de reais, porque foram depositados espontaneamente, discutam o valor desse precatório, porque, na minha opinião, esse assunto não está encerrado. Se formalmente já há um precatório, o governo precisa tomar uma decisão política e questionar o valor desse precatório e pagar aquilo que é o correto. O deputado Chico Preto ressaltou ainda que a falta de responsabilidade acaba prejudicando o Estado, que deixa de avançar em infraestrutura, serviços e políticas públicas, como a paralisação das atividades do projeto Bom de Bola e o projeto Vida Ativa, por conta desta priorização do precatório. Eu acredito que é um prejuízo evidente ao dia a dia, à rotina de jovens e adolescentes que estavam inseridos num projeto com a repercussão, com alcance, que tem um bom de bola. Não é só na cidade de Manaus, também em outros municípios do interior. Com a notícia de que as atividades do projeto estão suspensas e os profissionais estão dispensados, isso não tem dúvida, causa um prejuízo. O parlamentar acredita que tudo acontece devido à falta de gestão, pois, de acordo com Chico Preto, em 2012, o governo gastou R$ 32 milhões com passagens aéreas e, no ano passado, o gasto foi de R$ 170 milhões, ou seja, um aumento de 500% com a mesma finalidade. E quem também questionou a respeito do gasto do Poder Executivo com passagens aéreas em 2013, que chegou a R$ 168 milhões, foi o deputado Marcelo Ramos. Segundo o parlamentar, o valor utilizado foi muito maior do que em anos anteriores. Ao fazer um levantamento dos gastos do governo do Estado com passagens aéreas entre os anos de 2004 e 2013, o deputado Marcelo Ramos apontou uma disparidade no uso dos recursos. Segundo o parlamentar, entre 2004 e 2012, a média de gastos anual foi de aproximadamente R$ 20 milhões. Em 2013, o valor empregado saltou para R$ 168 milhões. Isso é algo absolutamente preocupante. O governo do Estado, que na série histórica de 2004 a 2012, gastou, em média, aproximadamente R$ 30 milhões com passagem, tendo o máximo de gasto em 2012, o valor de R$ 32 milhões, em 2013 aumentou 500% essa despesa. Aumentou a despesa para R$ 168 milhões. O governo gastou com passagens e deslocamentos mais do que gastou com a Fundação Secon e com a Fundação de Medicina Tropical. Então há uma desproporção no que diz respeito à série histórica e há uma desproporção no que diz respeito à absurda inversão de prioridades por parte do governo do Estado. O deputado Marco Antônio Chico Preto, que vem repercutindo o assunto desde a semana passada, afirmou que é necessária uma melhoria na gestão dos recursos públicos. O aumento, ainda não explicado, do gasto com passagens aéreas e outros serviços, de R$ 32 milhões em 2012 para R$ 170 milhões em 2013, uma diferença de R$ 140 milhões. Com esses R$ 140 milhões, nós estamos falando de dois exercícios de pagamento de vale alimentação para os professores da Seduc, porque a estimativa é de R$ 70 milhões ao ano. Foi a estimativa que foi acompanhada do projeto. Então, falta, isso só comprova uma coisa, que falta gestão, falta acompanhar as despesas do governo. Segundo Marcelo Ramos, o Poder Executivo gastou em média R$ 460 mil por dia em transporte aéreo. O parlamentar agora pede a convocação do secretário de Fazenda para prestar esclarecimentos. E veja, a seguir, decisão da Câmara Municipal de Coari, que manteve o prefeito Adair Pinheiro no comando do Executivo, foi tratada na Assembleia Legislativa. Não saia daí, voltamos já. A Câmara Municipal de Coari, que é a Câmara Municipal de Coari. Assembleia Legislativa Cuidando da nossa gente Estamos de volta com o programa Bom Dia Em plenário, parlamentares repercutiram a decisão da Câmara Municipal de Coari que manteve o prefeito Adail Pinheiro no comando do Executivo Adail encontra-se preso em Manaus desde fevereiro depois que investigações do Ministério Público do Amazonas apontaram o envolvimento do prefeito em uma rede de exploração sexual de menores Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado José Ricardo lamentou a manutenção de Adail Pinheiro como prefeito do município de Coari A decisão partiu da Câmara de Vereadores que em sessão na última semana votou o pedido de cassação do chefe do Executivo Dos 13 vereadores presentes, 6 votaram a favor da destituição de Adail enquanto 7 votaram contra O deputado José Ricardo lamentou a decisão Uma pessoa que não tem condições de continuar a administração Os vereadores deveriam ter tomado uma decisão a favor da população É lamentável porque quem está vencendo é a impunidade, a pedofilia, a exploração, a violência contra as crianças E quem está perdendo? A sociedade, as famílias, as crianças E de modo geral, as estruturas públicas Porque as pessoas acabam não acreditando mais Não acreditam mais nos vereadores, não acreditam na justiça A justiça que também está transferindo os presos para o município E pelas informações, essas pessoas, outras pessoas além do prefeito Estão aí quase que em liberdade Portanto, algo precisa ser feito Já o deputado Luiz Castro lembrou que servidores da prefeitura de Coari Que também estavam presos na capital pelo envolvimento em casos de pedofilia Ganharam decisão favorável na justiça recentemente Em plena semana nacional de enfrentamento da violência sexual contra crianças Com todas as mobilizações que estão havendo, principalmente em Manaus E a gente reconhece que são positivas A justiça do Amazonas permite a transferência Daqueles que formam o núcleo central da rede de pedofilia e de aliciamento de Coari Que estavam presos em Manaus e foram transferidos para Coari Lá, eles obtiveram o benefício de uma cela especial Que foi reformada com dinheiro sabe lá Deus de quem Parece mais que um hotel três estrelas E estão à noite saindo, passeando e dormindo nas suas residências familiares Ao mesmo tempo, espalhando a intimidação e o medo das ameaças Para as famílias das vítimas Adail responde a mais de 50 processos na justiça Com acusações que variam de exploração sexual de crianças e adolescentes Até corrupção e uso indevido da máquina pública E o deputado Luiz Castro usou a tribuna da Assembleia Legislativa Na manhã de ontem, terça-feira Para discursar sobre a coleta seletiva e o destino do lixo no Amazonas O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional e Sustentável da ALEAM Usou a tribuna para falar do destino do lixo no Amazonas E o sistema de coleta seletiva Luiz Castro lembrou que realiza um trabalho Em parceria com o Ministério Público do Trabalho E com movimentos de catadores na capital e em municípios do interior O parlamentar falou que Manaus está caminhando de maneira mais celere Para implementar a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos A gente observa que os prefeitos não começaram a fazer quase todos esse processo Porque eles estão esperando recursos do governo federal Para acabar com o lixão e começar os aterros sanitários No entanto, a coleta seletiva pode começar antes disso e deve começar antes disso Mesmo com o lixão, você tendo a coleta seletiva Você já tira as pessoas que estão trabalhando no lixão Os catadores de dentro do lixão Coloca-os num galpão que a prefeitura pode alugar E lá, de lá do galpão, eles saem para coletar Com a ajuda do município, nos comércios, nas escolas e nas residências Depois de um trabalho de sensibilização de educação ambiental Os resíduos que vão ser reaproveitados A lei 12.305 trata sobre o fechamento de lixões E busca um destino aos resíduos descartados sem causar danos ambientais Além disso, fala da inclusão de pessoas que vivem da catação desses materiais nos lixões Em a parte, o deputado Chico Preto falou de como operacionalizar esse serviço Imagina um estado que se vangloria de ser um estado que tem 98% da sua cobertura vegetal preservada Porém, nas sedes dos municípios Se agrava, ano após ano, essa questão da manipulação dos resíduos sólidos Do lixo que é produzido pela comunidade E isso só piora Então é preciso que haja uma grande articulação Onde o governo do Amazonas, o governo federal e prefeituras Possam envidar esforços, recursos Para que nós tenhamos o Amazonas como estado Modelo sobre essa questão O Amazonas produz, segundo o IBGE, quase 4 mil toneladas de lixo por dia E de acordo com o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA Existem 4.994 catadores no estado Mas esse número é contestado pela categoria Que reivindica um novo mapeamento e políticas de inclusão Nos últimos 4 anos, o Amazonas ganhou 13 terminais hidroviários O governo do estado, em parceria com o governo federal Possui um convênio de mais de 260 milhões de reais Para inaugurar, ao todo, 23 portos até o fim deste ano Os deputados Abdala Frasch e Vanderlei Dallas Analisaram como positiva a ação para os parlamentares Os novos modais devem alavancar a economia dos municípios A maior parte de tudo que chega e sai das cidades do interior do estado Passa pelos rios da região No Amazonas, as principais vias de transporte são as fluviais Pois permitem chegar aos municípios mais distantes da capital O problema é que muitos desses locais têm sofrido com escoamento de produção rural Por não possuírem um modal capaz de ajudar na base econômica das cidades Diante dessas dificuldades, que os governos estadual e federal Firmaram um convênio de mais de 260 milhões de reais Para que o interior do Amazonas possa melhorar o deslocamento de passageiros E também alavancar a economia da maioria das cidades amazonenses Todos esses portos, os portos antigos A estrutura era precária A dificuldade para o carregamento e para o descarregamento era muito grande A necessidade que as pessoas tinham de fazer um esforço era enorme E agora com essas estruturas novas, com esses novos portos Eu tenho certeza absoluta que o dia a dia econômico, o dia a dia do comércio nos nossos municípios Será bem aliviado e a população vai poder ter o reflexo disso No barateamento dos custos dos produtos que para lá, para esses municípios irão E esses portos vêm para beneficiar o agricultor, aquele que trabalha, o homem do campo E os pescadores também Então está de parabéns ao governo do estado e o governo federal por esse trabalho que tem feito Nos últimos quatro anos, 13 cidades ganharam novos portos Como Beruri, Quari, Codajás, Careiro da Vázia, Barreirinha, Itapiranga, Boa Vista do Ramos e Iranduba Segundo o cronograma da Secretaria de Infraestrutura do Estado Para o mês de junho, estão previstas novas inaugurações Desta vez, serão nos municípios de Itamaraty, Carauari, Guajará, Rimpichuna e Canutama A previsão é que mais portos sejam inaugurados Totalizando 23 novos terminais até o fim deste ano A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa Realizou mais uma reunião para auxiliar os municípios Na aplicação da Lei Nacional de Resíduos Sólidos O evento contou com a presença de diversas entidades Esta foi a quarta reunião do Núcleo de Apoio Técnico aos Municípios Para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos Membros da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, IPAAM E a Associação dos Municípios estiveram presentes Representantes das cidades de Envira, Iranduba, Borda e Tonantins Além de catadores de recicláveis, participaram do evento A Lei nº 12.305, de 2010 Determina que os municípios implantem aterros sanitários até agosto deste ano Caso descumpram a legislação Estarão impedidos de receber repasses de recursos do governo federal E o programa Bom Dia de hoje termina aqui Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia Muito obrigada pela sua audiência Para conferir a reprise deste programa Acesse o canal Aleano e o YouTube Uma ótima quarta-feira para você E eu aguardo você amanhã aqui no mesmo horário Tchau, tchau Acesse o canal Acesse o canal